Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E hoje a gente vai falar sobre uma notícia que era semana passada, mas que eu acho que vale a pena comentar, que é sobre a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes. A Anvisa avaliou e a gente vai comentar. Então, rara a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Bom, semana passada, dia 18, a Anvisa fez uma reunião para discutir se eles iam liberar ou não a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, obviamente. A Anvisa, lembrando, é o órgão que avalia e regula medicamentos, vacinas, tratamentos de forma geral aqui no Brasil. E depois de discutirem, a Anvisa optou por não liberar, não autorizar, a utilização dessa vacina em crianças e adolescentes nesse momento. Isso significa que a Coronavac é ruim? Não. Significa que tem algum indicativo de que ela seja uma vacina perigosa para crianças? Também não. É importante ressaltar isso porque, como a gente sabe, a Coronavac foi politizada por muitos elementos da política nacional. E por causa disso, ela virou alvo de muita desinformação e muita campanha... negativa mesmo, de forma geral. Então, talvez muitos achem que esse vídeo aqui seria meio besteira, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar esse tipo de coisa para não deixar certos elementos tomarem conta da narrativa. Então, por que ela foi reprovada? Foi por um motivo bem simples. A Anvisa considerou que ainda não foram feitos estudos o suficiente para determinar se ela é eficaz e segura para esse público. Especificamente, foi apontada a falta de estudos de fase 3 que justificassem a utilização dessa vacina. Já expliquei isso aqui no canal várias vezes, mas é sempre bom relembrar. Para você aprovar e utilizar um medicamento, uma vacina, qualquer coisa assim, tem um processo muito longo e ele precisa passar por várias fases de estudos clínicos que são feitos em seres humanos. A fase 3 é a mais importante, porque é onde você vai aplicar essa vacina em larga escala, em milhares, centenas, milhares de pessoas. E é onde você vai ver, de fato, qual é a eficácia dessa vacina, bem como a observar efeitos colaterais que possam ser raros e que, portanto, acabam passando desapercebidos nas fases anteriores de estudo que usam menos pessoas, menos voluntários. Então, a Anvisa está simplesmente demonstrando a cautela que eu esperaria de um órgão que tenha a responsabilidade que ela tem. Ciência é coisa séria, especialmente quando envolve a saúde das outras pessoas. E cabe à Anvisa ser bem exigente com as análises que ela faz e só liberar alguma coisa para utilização quando os dados são muito robustos. Como eu disse, a Coronavac, infelizmente, virou debate político, virou um tema politizado. E o governo federal, várias vezes, já atacou essa vacina com inverdades ou distorções de informações. Portanto, sempre existe o medo que uma rejeição dessas possa ser mais política do que técnica. Particularmente, eu acredito na honestidade da Anvisa e na independência da Anvisa. E vendo a notícia e vendo os dados envolvendo essa situação, eu particularmente concordo com a avaliação deles. Eu particularmente acho que a Anvisa está com a razão nesse caso. Não acho que eles tenham negado a vacina por interferência do governo ou qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo, também é importante não deixar que usem essa rejeição para criar narrativas contra a vacina. A Coronavac funciona, e funciona muito bem. Ela tem vantagens que as outras vacinas não possuem, o que torna ela uma arma muito eficaz nessa guerra contra a pandemia. Além disso, os dados preliminares que a gente tem até o momento indicam que ela seja, sim, segura e eficaz em crianças. A gente tem os dados de fase 1 e 2, bem como alguns estudos na China, que, inclusive, já começou a usar essa vacina em crianças. Aparentemente, também já tem estudo de fase 3 aguardando publicação em revistas científicas sérias. Ou seja, tudo indica que ela é, sim, segura e eficaz, inclusive para esse público. Tudo que falta é um embasamento maior, falta mais dados para a gente ter certeza e bater o martelo nessa questão. A rejeição não é definitiva. Ela apenas afirma que, nesse momento, a gente não tem dados suficientes para garantir a liberação. Me parece questão de tempo para que a gente tenha esses dados, e aí essa rejeição venha a ser revertida. É importante, e cabe ao Butantan, correr atrás de produzir e publicar esses dados com a excelência científica de que eu sei que eles são capazes. A gente está chegando num ponto já da administração da pandemia no Brasil em que você começa a se pensar em vacinar crianças e adolescentes. Começa a se pensar, não, na verdade, tem lugar que você está fazendo. E, por enquanto, a gente só tem a vacina da Pfizer aprovada para esse público. Se a Coronavac conseguir produzir esses dados e começar a ser aplicada por aqui nesse público, com certeza vai ser uma aliada muito importante, como já tem sido desde o começo da pandemia. Como sempre, confie na ciência e nos profissionais de saúde. Eles estão aqui para te proteger. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Agil de Moral Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!